Mariana Conta 1 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 Mariana Conta 2 Mariana Conta 4 Mariana Conta 5 Mariana Conta 1 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 É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Viva Mariana, Viva Mariana É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, é Viva Mariana, Viva Mariana Desenrola, bate, joga de lanche Desenrola, bate, joga de lanche Desenrola, bate, joga Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um alicotronático em ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico em ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico em ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico em ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico em ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Vamos brincar Não vale mentir Eu nunca Eu já Você já ficou em frente à televisão e não ouviu sua mãe chamar? Sim, eu já e vocês Você já foi dormir sem escovar os dentes? Sim, eu já e vocês Você já chorou por causa de um filme triste? Sim, eu já e vocês Você já deu algum de seus lanches para os animais do zoológico? Eu nunca e vocês Você já ouviu uma piada e não entendeu nada Você já esqueceu o aniversário de alguém da sua família? Eu nunca e vocês Eu nunca e vocês Você já andou a cavalo? Eu nunca e vocês Amiguinhos gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Mariana Mariana conta 5 é 1 é 2 é 3 é 4 é 5 é Uma, viva a 6 é 6 é 1 é 2 é 3 é 4 é 5 é 6 é Uma, viva Mariana Uma, viva Mariana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto